A pista da Quinta das Tulipas, em Barcelos, recebeu a 6ª edição do International Baggy Challenge, que juntou cerca de 150 pilotos de 14 nacionalidades. Com 4 categorias em prova, a Eco, a Nitro Baggy Pro, a Nitro Baggy Inter e ainda a Nitro Baggy Sport, o que se traduz em competições para modelos de carros elétricos e a combustão, divididos por pilotos profissionais, intermédios e amadores. Na classe Eco, o português João Figueiredo foi o grande vencedor, deixando o reino Savoia de França no 2º posto, e o pódio ficou completo por outro atleta luso, Ricardo Monteiro. Na categoria Pro, para profissionais, o 1º lugar do pódio voltou a ser para João Figueiredo, com o 2º lugar a ser assegurado por Adrián Pariente de Espanha. E novamente um português completou o pódio, neste caso o André Bento. Na prova dedicada aos pilotos intermédios, o pódio foi totalmente português, com o Valdemar Santos a ser o grande vencedor, o 2º lugar ficou para Hugo Cunha e o 3º posto ficou para André Guerreiro. Entre os pilotos amadores, o pódio foi totalmente espanhol, com David Morales no 1º posto, Ilan Fernández foi 2º classificado e Raul Infante Martínez completou os degraus com o 3º lugar. Sendo uma modalidade um pouco desconhecida, o atleta aproveitou a presença de José Figueiredo, Presidente da Federação Portuguesa de Radiomodulismo Automóvel, para dar a conhecer este esporte e toda a sua envolvência e crescimento no nosso país. O Radomodulismo em Portugal já tem 40 e alguns anos, começou de amadurismo e foi crescendo, e há 30 e alguns anos, 34 e 35 anos, chegamos a ter já provas, as primeiras provas de campeonato do mundo, campeonato da Europa já em Portugal, e ao longo dos anos a Federação tem vindo a incentivar esse tipo de provas no país. e cada vez temos tido mais eventos esportivos internacionais e, portanto, todos os anos temos mais eventos. Desta modalidade, que é o todo-terreno, que são carros de combustão ou elétricos, com uma escala que é a escala 1-8, esta prova especificamente é uma prova internacional que todos os anos é feita para um ranking internacional de pilotos mais virados para os pilotos profissionais, apesar de conseguir interagir os profissionais com os amadores. Portanto, é isso que o que torna interessante este tipo de provas é que tanto podem ocorrer os profissionais como amadores, enquanto nos campeonatos da Europa e dos campeonatos do mundo existem mais profissionais a andar, mais quantos profissionais a andar, porque são esses que têm normalmente lugar na seleção nacional de cada país. Isto a nível internacional. A nível nacional, temos campeonatos regionais, nacionais, e temos troféus que são feitos por equipe. No fundo, é um desporto de família, principalmente, porque é feito com pais e filhos. Alguns pais já correram e agora são os filhos que correm, no caso, e o caso de uma série de que estão aqui. Outros que apareceram lá na modalidade com os filhos, que aqui em Barcelos, principalmente em Barcelos, temos muitos jovens já a andar com os pais. A pista da Quinta das Filipas é considerada pelos praticantes da modalidade como uma das melhores do mundo na vertente de todo o terreno do radiomodelismo. Daí a presença massiva de vários atletas dos mais variados países. José Figueiredo explicou ao atleta o porquê de ser assim tão reconhecida. Esta pista existe há cerca de oito anos. Esta é a prova específica há seis, é a sexta edição. Mas a pista já existia para os campeonatos regionais e para os trofeos e nacionais. Portanto, a pista realmente é das melhores do mundo, porque tem as instalações que foram feitas a pensar em realizar provas internacionais e campeonatos nacionais. Não foram a pensar propriamente em fazer só brincadeiras ou trofeos. Portanto, foi uma pista pensada para que seja o modo como está organizada seja muito prático para a organização realizar um campeonato do mundo ou um campeonato de Europa que seja, ou um campeonato nacional, e tudo corra muito bem. Ou seja, a entrada das boxes, a saída das boxes, a entrada de pilotos, a saída de mecânicos, as verificações técnicas que ficam à saída, que são os carros que saem das mangas de qualificação, normalmente têm que ir às verificações técnicas para perceber se o carro está dentro das normas ou não. Todo o circuito que foi feito aqui em Barcelos foi a pensar nesse sentido. E todos os anos evoluímos coisas novas para tentar melhorar cada vez mais. Por isso, é dos circuitos a nível mundial que são poucos com estas condições. e até a próxima vez. E até a próxima vez.